A competição começou e os moradores da aldeia já estão acordados. Exceto... Mas o barulho é um pílpido ali sim. Protejam-se. Ah, sim, está melhor. É hora da grande caça ao javali, pois o estoque está acabando. O chefe decidiu procurar novos carregadores de escuro. Ultimamente, ele tem tido alguns problemas.